Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games, então bora lá? Já se passaram 25 anos desde que a Ubisoft esteve trabalhando em uma versão de Rayman para Super Nintendo, o título jamais chegou a sair por ter sido cancelado, mas adivinha só, agora você vai poder jogá-lo. O criador de Wonder Boy Dragon's Trap, Omar Kornut, disponibilizou na internet a ROM de um protótipo do game junto com algumas imagens, um fato notável é que ele recebeu permissão do próprio Michael Ansel, criador de Rayman. O arquivo é um protótipo de demonstração de Rayman para Super Nintendo que nunca foi lançado, uma versão inicial e incompleta, mas ainda assim disponível para jogar, para jogar é necessário emular um Super Nintendo. Já havia sido prometido um novo mapa em PlayerUnknown's Battleground e acabaram de sair novas imagens do novo campo de batalha. Trata-se de uma prévia que em uma das imagens é possível notar uma bicicleta a qual os fãs passaram a questionar se há uma próxima atualização ela seria uma possibilidade de veículo. Certamente pode ser só parte do cenário, mas a esperança é a última que morre, né? As duas únicas palavras que realmente serviram de base para o tema principal de Kratos no primeiro God of War foram apenas vingança e redenção. O compositor Marino esteve no Big Festival 2017 e contou um pouquinho do processo da trilha da franquia tão querida da Playstation. Marino contou que após conhecerem melhor o seu trabalho, foi escalado para fazer justamente o tema de Kratos. Para a criação, o compositor recebeu uma arte conceitual do herói e um resumo da história, além da instrução sobre que tipo de sentimento a trilha devia passar e que só haveria redenção após a vingança contra Ares. Em um processo pequeno de apenas dois dias, Marino teve a brilhante ideia de ligar a um colega que sabia grego e questionou como era a pronúncia das palavras vingança e redenção em grego. Então, Marino aplicou o ritmo das palavras na música e foi assim que surgiu a base do tema do espartano e evoluiu para a música que todos que já jogaram a franquia conhecem. Essa mesma lógica foi aplicada nos God of War 2 e 3. Interessante como duas palavras em um idioma diferente, como o grego, pode dar vida a algo tão icônico, não? Se você joga no Xbox, existe a grande possibilidade de já ter ouvido falar no Stallion 83. Trata-se do jogador com o maior game score do mundo já faz 11 anos, sempre liderando os placares. E não é que o rei perdeu a coroa do seu reinado de mais de uma década? Smear 9, como é conhecido na Xbox Live, ultrapassou o recorde de rei. Stallion 83 é uma lenda das conquistas de jogos, já que ele foi o primeiro player a atingir 1 milhão de pontos, mas recentemente acabou casando e foi viajar em lua de mel. Como resultado de seu tempo longe dos games, a diferença de placares diminuiu e por fim perdeu seu título. Smear 9 até publicou um tweet para comemorar e na verdade recebeu uma resposta bem humorada de Rey, que apenas disse que estava muito ocupado fazendo sexo. Já tivemos anúncios de nendoroids da Tracer e da Mei, além de figmas da Tracer e também do Genji. Dessa vez, a Good Smile Company revelou a imagem do nendoroid da Mercy com a skin clássica. O item está em exposição na Anime Expo, porém a pré-venda ainda não começou. O colecionável pode custar cerca de 132 reais, assim como foram os outros nendoroids do Overwatch. Para quem estava parcelando o rim pela estatueta da D.Va, pode incluir a Cornea para poder comprar essa gracinha da Mercy. A Sledgehammer revelou algumas informações que todo player de Call of Duty vai querer saber sobre o novo título que lançará em novembro. A primeira novidade é que as caixas de loot do multiplayer irão conter somente itens exclusivamente estéticos, o que quer dizer que as armas com atributos modificados estão fora do modo online, que será muito mais competitivo. Outra novidade é que a taxa de servidores de atualização vai mudar de 20 Hz para 60 Hz, o que quer dizer menos lag nas partidas. Recentemente, a Playstation exibiu em seu canal oficial um vídeo de Anten, bastante estranho, que na verdade era a versão do jogo rodando no Xbox One X, com algumas modificações para aparecer da Sony. Com um feedback bem negativo dos fãs, a empresa removeu o vídeo do canal, mas isso não passou nem um pouco batido pela Microsoft. Aproveitando-se da situação, o gerente de marketing, Aaron Greenberg, acabou fazendo uma piadinha postando em seu Twitter. Aaron compartilhou uma repostagem sobre o caso e completou com um UPS! Apesar de ser engraçado, pode ser um tanto quanto preocupante para os players de Playstation, uma vez que o vídeo do canal da Sony era justamente o que foi mostrado na E3 pela Microsoft para ilustrar o poder do Xbox One X. O que significa é que o vídeo mostrava não era a experiência vista de um Playstation 4, o que pode gerar aquela acusação básica de downgrade quando o game for lançado. Até o momento, ninguém sabe quem foi o autor dessa proeza. Poxa Sony, tá difícil assim, hein? Roubando até o vídeo do coleguinha? Destiny foi lançada em 2014 para duas gerações de consoles e adquiriu bastante sucesso. Mesmo com algumas críticas pela falta de conteúdo, Eric, CEO da Activision, explicou que um dos problemas foi a impossibilidade de lançar atualizações constantes para o jogo, que a Bungie e a distribuidora querem corrigir dessa vez. O CEO afirma que não ficou contente com o compasso de novos conteúdos. O empresário acredita que acertaram muito em Destiny 1, mas não acertaram na demanda de conteúdo. Completou alegando que por mais que The Dark Blow, House of Wolves, The Taken King e Rise of Iron tenham sido ótimos, era claro que havia apetite para mais. Dessa vez, a Activision recrutou uma série de estúdios que irão trabalhar em conjunto com a Bungie para corrigir esse problema em Destiny 2. Alguns nomes envolvidos incluem a High Moon, da série Transformers, e Vicarious Vision, que fez Skylander e Crash Bandicoot. Hirschberg garante que esse trabalho em equipe irá permitir manter uma distribuição mais forte de conteúdos. Galera, essas foram as notícias de hoje. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui!